Olá, meus meninos, bem com vocês? Aqui é a Sarinha e você está no canal, Sarinha. E hoje, gente, eu vou dar pra vocês um vlog pro parque. E hoje eu vou pro parque, depois eu vou tomar um assade também. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixando muitos likes aqui embaixo e se inscrevendo no canal. Então, bora lá. Gente, agora já são quatro e meia da tarde. Eu vou começar a me arrumar agora. E vou pro parque. Mais tarde, né? Mais tarde, na verdade, quando terminar. Então, né? Então tá assim, ó. Vou gravar pra vocês lá também. Parque. Eu não sei nem quantos brincadeiros eu vou. Eu quero ir muito na roda gigante. Será que eu vou ter coragem, gente? Vamos ver. Mas eu vou começar a me arrumar. Que eu vou colocar um protetor solar. Porque tá fazendo sol. E eu vou agora de tarde, né? Então, eu vou colocar o protetor solar. E a roupa que eu vou usar... Ai, peraí. A roupa que eu vou usar não vai ser. Eu vou ir com uma calça jeans e uma blusa que eu ainda vou ter que escolher, que não escolhi ainda. Mas a calça, já escolhi que vai ser a que vocês me veem nos reunidos comigo pra escola. É aquela calça. Então, vamos lá, né? Começa. Eu vou passar o meu protetor. Pra ficar bem hidratada, né? Hidratada não. É, pra não queimar o rosto com o som, né? Peraí. Peraí. Tá de passura. Que susto. Peguei até muito, né? Vamos passar aqui. Como é que eu posso ter pegado esse tanto? Olha essa coisa aqui que eu não sabia que eu peguei. Pronto. Coisa que tava no protetor. Quando eu acabar de colocar o protetor. Ó, gente. Todo dia que eu tô gravando o vídeo, tá tendo um barulho no fundo. Ó, pra isso. Então, reparem, tá bom? Então, eu vou aqui espalhar. E vou ver o que eu vou fazer depois. Gente, agora que eu já coloquei o meu protetor. Eu estou pensando aqui em colocar um gloss. Né? Um carmete. E acho que eu vou fazer isso mesmo. Porque eu não vou me arrumar muito assim, né? Só vou colocar o meu óculos mesmo. Bem rápido. E... Bem rápido. Muito rápido. Tenho que pegar meu relógio. Tá lá na sala. Vou arrumar meu cabelo. Que eu não vou assim... De popa, não. Porque... Pode desmanchar. E aí eu posso perder... Um negocinho que eu amarro. Eu vou de ralho de cavalo. Parque. E aí, gente. Eu vou achar... Achar bastante. Ó. Tô vendo. Não sei se eu coloco essa, mas... É, eu vou deixar essa mesmo. Pronto. Então... Tenho que adiantar, porque... Já já pode ter me arrumado bem antes. Tô me arrumando só... Eu acho que eu já vou trocar de roupa. Colocar outra. Gente, eu mudei de ideia. Eu vou colocar esse outro carmete, porque é eletricidade. Então, peraí. Tirei e vou colocar isso aqui. Por quê? Não sei por quê. Porque... Ó. É questão da chubir, transparente mesmo. Então, agora, eu vou escolher a minha blusa. E é isso, gente. Eu volto com vocês quando já estiver com a roupa. Gente. Eu decidi mudar de roupa, porque a calça, ela tava muito apertada. E a blusa que eu usei, também tava muito pequena. Então, eu tô usando esse vestido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra mim. Olha. Esse estirinho. E... Eu não sei se eu vou colocar esse cabelo assim. Ou posso olhar pro cavalo. Deixa eu olhar pro cavalo mesmo. Aí, quando eu estiver brincando, vai soltar aqui. Não vai ficar bom, não. Toda hora tem que estar amarrando. E eu não vou nem aproveitar muito. Então, eu vou aqui amar... Amarra, não. Fazer a obra de cavalo. Fazer aqui. Fazer aqui. Música 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 Eu vou colocar um tênis Tô Acho que eu vou colocar um tênis, gente Vou colocar um tênis, então E eu mostro pra vocês na estante de quatro Mas antes, vou colocar meu perfume Peraí Peraí que tá escorregando Pronto Escolta aqui Só vou colocar o tênis e Bora pro parque Olha aqui, ó Não tá muito mal Não Gostou, Sarah? Gostei Vou colocar meu fles Vai na cama Mãe, Tony Agora eu vou pegar aqui Tem um fio de limpo É bom? É Tem sorvete, não É aqui no parque, né Sarah? É a sala É Gente, acabei de chegar no parque Tô toda suada e cansada aqui, né? Mas eu fui um pouquinho Na roda gigante E no carrinho bate-pate Isso também E gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Também tomei a saia Né? Vocês viram Eu não gravei lá dentro da loja Mas eu gravei fora Mostrei como ficou Não sei Porque dentro tava cheio de gente Não dá nem pra gravar pra vocês Mas depois eu gravei, né? Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de assistir o vídeo E querem mais Não se esqueçam de clicar muito E gostar aqui embaixo E se inscrever no canal Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau